Oi gente, tudo bem? Como prometido, vou mostrar pra vocês meus presentinhos de aniversário e algumas comprinhas que eu fiz. Vamos lá? Bom gente, eu vou começar com as comprinhas porque foram bem poucas mesmo, então pra começar eu comprei esse lenço, cachecol, sei lá, que ele é verdinho com umas maçãzinhas mordidas, sabe? Tipo a maçãzinha da Apple, então eu achei super a cara do verão, não sei, eu gostei muito e eu paguei R$19,90. Eu comprei ele na loja Bybella, que é essa aqui, que é uma loja que tem aqui em Curitiba, e eu amei essa cor e tudo mais. E outras comprinhas que eu fiz foi na loja Shows, que vem nesses saquinhos aqui. Bom, eu comprei essa saia, que vocês com certeza já viram o look que eu fiz com ela. Gente, eu me apaixonei. Ela eu paguei R$15,00, que foi em torno de R$32,00 mais ou menos, e ela fica maravilhosa. O tecido é maravilhoso, então valeu muito a pena, porque eu fui na Zara, fui em outras lojas e tava um preço bem alto, assim, sabe? Eu vi uma lá na Zara que tava custando R$200,00, quase R$200,00, e eu achei um absurdo, assim. Então eu entrei na Shows e fiz uma comprinha. Eu comprei essa daqui, essa aqui, que é um pouco mais cheia de flores, e essa azul aqui, que é da minha mãe, na verdade. Mas ela comprou junto, que é estilo filme do Frozen, não sei porquê. Mas ela é bem bonita também. Essa outra aqui, essa mais florida, eu não lembro o quanto que foi, mas foi em torno de R$15,00, R$20,00 também, bem baratinha. E essa outra em torno de R$20,00 também, bem em conta. Então eu acho que vale super a pena você investir. Demora um pouco pra chegar pra mim, demorou um mês, 30 dias certinho mais ou menos pra chegar. Mas chegou tudo bonitinho e eu gostei muito. Agora vamos pros presentinhos. Bom, pra começar, esse aqui, que foi o meu amor que me deu. Ele comprou na loja Toque, que tem vários shoppings, que foi essa saia, floradinha linda, com esta camisa. Que com certeza também, vocês já viram, em look do dia, porque eu postei ontem. Então vocês já viram. E eu amei, gente, é super a cara do verão. Dá pra combinar com várias coisas e eu amei de verdade. Obrigada, amor. Outra coisinha que eu ganhei, não, do André, foi uma cesta de café da manhã, que foi linda. E, deixa eu ver. Gente, eu ganhei um vestido da minha mãe, só que ele ficou muito curto pra mim. Então eu já levei na loja pra eles trocarem ou pra ver se tem como aumentar o forro, sabe? Então, assim que chegar eu já fotografo, eu faço um pequeno vídeo mostrando ele pra vocês. Mas ele é maravilhoso. Outra coisinha que eu também ganhei foi essa camisetinha aqui da minha mãe. Eu não sei aonde ela comprou, mas eu achei bem fofa. Com uma estampa bem bonita. Que dá pra usar com calçadinhos, com shorts. Dá pra fazer várias coisas. Ganhei também da minha mãe essa bolsa azul, que eu achei ela linda. Obrigada, mãe. Ela é maravilhosa mesmo. Foi comprada também na Baibela. E, deixa eu ver o que mais. Eu ganhei essa calça pink da minha sogra. Ela é bem bonita também, fica muito bonita no corpo. É da marca Jedok Jeans. E é bem boa também. Eu gostei bastante. Obrigada, sogrinha. Eu ganhei da minha tia Uda essa carteira da Aeropostale. Eu achei super fofa, muito bonita. Obrigada, tia. Um beijo. Eu ganhei também da própria dona da Baibela, Karine. Ela me deu esse brinquinho de corujinha, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Amei de verdade. Obrigada, Karine. E eu ganhei da Jéssica um delineador, um cremezinho pras mãos. Acho que é creme pras mãos. É creme pras mãos de ameixa. Aqui tem um recadinho dela. E algumas amostras de perfume do Boticário. Que eu também amei. Eu também amei. Muito obrigada, Jéssica. Um beijo. E eu também ganhei o meu lindo iPhone. Sim. Gente, tava querendo há muito tempo. Porque eu tava com o iPhone 4. E eu tava com ele há mais ou menos uns 4 anos, 5 anos. Então faz muito tempo. E eu queria trocar, sabe? Mas eu queria trocar de iPhone pra iPhone. Porque eu gostei muito do sistema deles. E eu queria muito. A minha mãe foi lá e me deu. E eu gostei bastante do presente. Um dos melhores presentes também. Então, gente. Os meus presentinhos foram esses. Sabe aquela coisa de quando você vai ficando... Quanto mais velho você vai ficando, menos presentes você vai ganhando. Então, é isso que acontece. É a dura realidade. E eu completei 20 anos. Já tô meio velhinha, né, amor? Tá. Mas... A idade chega. Eu fiquei muito feliz. Obrigada a todos que me mandaram recadinhos lá na minha fanpage. Lá no Instagram. Gente, eu amei de coração. Vocês já fazem parte da minha vida. Eu agradeço todo carinho, todo amor. E eu fico muito feliz mesmo. Eu agradeço também a todo mundo que veio e fez uma festinha surpresa pra mim. Ao bolinho. A todo mundo mesmo, gente. Aos amigos do André. Aos meus amigos também. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. E fez toda a diferença no meu dia, assim, sabe? Então é isso, gente. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me siga no Instagram. Que é arroba bruna__panizo. Curta a minha fanpage, que é facebook.com.br barra modapanizo. E entre no blog caso você esteja assistindo pelo YouTube. Que é www.modaativa.com.br Ah, não esqueça de se inscrever no canal, viu? Se você ainda não é inscrito. Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e tchau. 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 Tchau.